E hoje temos a seguinte escalação, a equipe do Cambé já escaladinha com 1, Ricardo, 2, Anderson, 3, Breno, 4, Gustavo, 6, Gabriel. Na número 7 está Lucas, 8, Paulo Cesar, 9, Elson, número 10, Matheus Kiesa. No esporte vem com o André, número 1, número 2, João Cruz, número 3, Alain, número 4, André, o número 5 é o Alesson Ogago, número 6, Alemão, o Tiago Alemão, número 7, João, 9, Diogo, Misa, número 8, João Nascimento, 10, Gian e número 11, Eduardo. Começa a partida aqui em Cambé, bola rolando para Pucarana, Pucarana de vermelhinho, batida de bola diferenciada, a bola já vem, mas a arbitragem marcou impedimento. Já vem o camisa 10 do Cambé batendo o Matheus Kiesa, tira a zaga da Pucarana, João domina, outro João, João Cruz, que é o lateral direito. Tentativa lá, André dá um empurrão, o goleiro segue o jogo, sobrou para o camisa 10, nosso, ai, meu Deus, meu Deus, de novo, meu Deus. Quem sabe, agora, atenção, subiu o cruzamento, foi de cabeça, pra fora. João Nascimento, linda bola, agora sai o voo. João Nascimento, bateu direto, pra Gian, Gian cai no chão, pé de falta, o juiz segue o jogo, foi lá, levanta. Gian, Dudu, na entrada da área, chamou pra cortar, que o Dibro 1, Dibro 2, João Nascimento pisou, segurou, camisa 8, tenta a batida, bate na zaga da equipe do Cambé, tira a zaga da Pucarana Esportes, Gian tenta no chão, Dibro, volta lá, Matheus no chão, por baixo, a bola sobra pro Mina. Tenta clarear, cruza a Medendária, perigo, sobrou pra Dudu, pelo amor de Deus, de novo, novamente, a Pucarana perde mais um gol. Inúmeros gols, jogou pra João, Dudu, de novo, Dudu, pra fora. João Nascimento de novo, tabelinha, João jogou pra Dudu, 4, 5 chances claríssimas da bola ter entrado e a gente não consegue colocar a bola. Agora eu grito o gol, subiu, tira a zaga do Cambé, pisou na bola, João, no chão, com raça, vai levando, vamos levar, vamos fazer esse gol, é agora. Chobrou de novo pra Dudu, atenção, cortou, bateu, é gol, gol, é do Apucarana Esportes, Dudu, ufa, até que enfim, Dudu, até que enfim, sai o gol. Dudu, Eduardo, camisa 11, abre o marcador aqui em Cambé. Agora, agora nós já temos o primeiro gol que o Diego tava doido pra colocar no placar. 1 pra equipe do Apucarana Esportes, 0 pra equipe do Cambé. Gago, é o Gago, já vai de novo, Dudu que fez o primeiro gol, cortou de novo no meio, cai no chão, pé de falta, não foi nada o árbitro de, segue o jogo. Jogou pra João Nascimento, o outro João, bateu a bola, passa que passa, cabeça, deixou pro João Nascimento pra bater esse escanteio Dudu. Já bateu, buscou o André, bati de cabeça, João Nascimento, João de novo, Dudu, Eduardo, Dudu, pisou, chamou pra dançar, clareou, atenção, cruzou, bateu no peito o João, pro João, bateu o João. É o Alain, o camisa 10 da Apucarana. João Nascimento no escanteio, tira a zaga, Dudu, sobrou, pisou, jogou pra Alain, tentativa, bateu, segura. Que Anderson vai bater lá o lateral direito da equipe do Cambé, buscando o seu primeiro gol. Cruzamento, sai de soco José, recolher. João Nascimento jogou, lindo lançamento pra João, dominou o João, de cabeça da entrada da área agora, é só fazer, bateu, tira o goleiro Ricardo. Ricardo, na intermediária, atenção, clareou, vai bater de fora, Ricardo. Tá certo, Alze, agora vai fazer, agora João, vai fazer, meu Deus do céu. Gente, mais uma chance de desperdiçar no gol, pela segunda vez. De novo, o time do Cambé da batendo cabeça na entrada da área, o time do Cambé da batendo cabeça na entrada da área, o time do Cambé da batendo tem que caprichar um pouquinho. João Nascimento bateu, passa no canto. Canta esquerdo do goleiro, Ricardo que se esticou inteiro. Sendo a equipe do Alucarana fazer o seu segundo gol. Cruzamento na área, quem sabe agora, subiu a zaga, bateu. Quase que o André encaixa o seu gol, zagueira o André, tira. Muito bem o Ricardo, João Nascimento. Bateu de novo, em cima do Ricardo é quase. Segura de novo, João Nascimento cortou, mais uma, bateu. Tentativa na entrada, quase que pega o Hugo do outro lado fazendo o segundo gol. Cruzamento do Cambé, perigo. Bola quicada, tranquilo. José segurou com firmeza o capitão José. Camisa 9 do Cambé, o Elson, bateu. João bateu, atenção. Bola pipocante, mano. É gol! Gol! É Gago! É o Gago! O nosso companheiro da Paraíba. Só alegria, gol do Gago. Faz 2x0 aqui em Cambé. A Pucarana esporte agora, tem 2x0. 2x0. Cambé 0x0. Olha o Gago comemorando. Gente, infiníssimo esse menino Gago. 18 anos. O Frini já ganhou essa bola, jogou para Adão. Adão pisa, pensa, trouxe para cá o Adão. Tentou por dentro, quase que chega o Hugo e faz o terceiro gol do Apucarana. Começa a caminhada em 2022. Tem mais muita gente. Nosso Arroz Frias, que está aí aparecendo a telinha. Lá vem o Cambé. Tira, João, lá. O time do Apucarana tira. Nesse momento, 42 minutos. Contra-ataque da equipe do Apucarana Esporte. Adão busca Dudu do outro lado. Se conseguir pegar, é um ótimo ataque. O meu Dudu se enroscou na pista de atletismo. Ganhou. Foi para a linha de fundo. Tentou dar um tapa para João Nascimento. Que merece fazer seu gol, João Nascimento. Do Cambé. Dudu cruzou. Na entrada. Tentativa de cabeça ali do Hugo, mas corta a zaga. João. Lateral direito, João Cruz. Tentou ali buscar o Adão. Não deu certo. Cambé no ataque. Tentativa do Cambé no ataque. Ali estava. Alan corta tudo. João já... Que enfiada linda para o Hugo. Bateu. Atenção. Vai bater. Mas não está valendo mais nada. Cinco também do Cambé. Ele lutou bastante. Lá vai a bola. Olha a gol. Gol. É do Apucarana Esportes. Metade do gol do João Nascimento. Então vou... Gustavo chega. Perdigão já pede. Olha que linda jogada de efeito do Dudu. Entrou ali no Adão quase. Jogou para João. Fim de jogo aqui no estádio municipal José Gabellini. 3 a 0. Aí para a equipe do Apucarana. Primeiro gol aí feito por Dudu. Aí depois a gente veio aí com o segundo gol da gente pelo nosso parceiraço brincalhão de todos os tempos. O Gago. E depois eu vou dar o gol aqui. É para o João. João Nascimento que cruzou. Soltou a batata quente lá para o goleiro. O goleiro não conseguiu definir. A bola bateu na zaga e entrou. Então eu dou o gol para o João Nascimento. Diego, votação do melhor em campo do Apucarana. Ah, o João jogou muito bem, mas o Gago também jogou muito bem. Então está todo mundo de parabéns aí. E para o time do Cambé? Foi o goleiro destaque e o capitão lá. Que jogou muito bem também. Tentou, mas não conseguiram, né? Então quem ganhou no Motorradio hoje foi o João Nascimento da equipe do Apucarana. Estamos nos despedindo dessa grande vitória do Apucarana Esporte. Um abraço. Fique com Deus. Até mais.